Totalmente dependente sou Não sei viver sem Ti, Senhor Amado amigo meu És meu Rei, Senhor e Deus Os meus planos e projetos Apresentados são a Ti Nascem do meu coração Mas é Tua decisão Eu não quero executar O meu querer Antes quero ouvir Tua voz E obedecer Quem sou eu sem Ti, Senhor Pó e cinza sem valor Quero é viver pra Ti, Senhor Quero depender de Ti Debaixo das Tuas asas Eu quero me abrigar Levantar com o quanto o Senhor Permitir Na palma das Tuas mãos Eu quero me esconder Tudo que tenho Quero de Te defender Meu abrigo Totalmente dependente sou Não sei viver sem Ti, Senhor Amado amigo meu Eis meu Rei, Senhor e Deus Eis meu Rei, Senhor e Deus Os meus planos e projetos Apresentados são a Ti Apresentados são a Ti Nascem do meu coração Mas é Tua decisão Eu não quero executar O meu querer Não, não Antes quero ouvir Tua voz E obedecer Quem sou eu sem Ti, Senhor Pó e cinza sem valor Quero Ele ver pra Ti, Senhor Quero depender de Ti Debaixo das Tuas asas Eu quero me abrigar Levantar Levantar com o quando o Senhor Permitir Na palma das Tuas mãos Eu quero me esconder Tudo que tenho Quero de Te defender Meu abrigo Debaixo das Tuas asas Eu quero te abrigo Eu quero te abrigo Levantar com o quando o Senhor Permitir Na palma das Tuas mãos Eu quero me esconder Tudo que tenho Quero de Te defender Meu abrigo Eu confio em Ti Eu confio em Ti Senhor Meu abrigo Eu sou degraus Eu vou te abrigo Eu vou te abrigo Obrigado.